Galera, Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com jogos diferentes Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante Vou contar até 3 para você, deixa o likezão aí, vamos lá? 1, 2, 3 Obrigado pelo seu like, também não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial E temos um canal chamado Família Velhote, que é o canal da nossa família Se inscreve lá, assista aos vídeos que é bem legal, galera A gente posta vlogs, desafios, ok? E hoje estou aqui num jogo chamado Toadled Em que meu objetivo é evoluir o sapo mutante A gente começa com esse sapinho, na verdade é um girino, né galera? Que é o estágio inicial do sapo E a gente vai se alimentando e ele vai evoluindo até virar um mega sapo mutante Então bora começar aqui Play, normal E vamos lá, aqui está o nosso sapo, a gente pode pegar essas moedas Para poder fazer upgrade, ó Inseto, já pego Aí aqui embaixo é a barrinha que vai crescer Cada vez que eu vou me alimentando Bora lá, evoluir ele Ah, bomba não pode Enquanto isso eu vou pegando moedas Cadê, cadê? Opa, peguei mais um aqui Bomba não, ó Bora lá, bora lá, inseto Vamos inseto, cadê os insetos? Preciso evoluir esse sapo mutante, rápido Mais um aqui Está quase na metade Aqui Aqui, vamos lá, vamos lá Bomba não Vamos evoluir esse sapo Mais uma mosca Uma mosquinha no café da manhã Um grilo O que mais? Bomba, toda hora essa bomba Eu vou clicar, galera Se eu clicar na bomba e ele engolir a bomba, galera Eu perco, então tem que tomar cuidado Mais uma mosca Temos o que mais? E muitas moedas Uma aranha Opa, cresceu, beleza Evoluiu, galera Agora ele tem pernas e mãos Até aí tudo bem, né? Estágio número 2 do nosso sapo E agora o que ele vai se alimentar? Coelho É coelho Pássaro Ixi, tá ficando difícil, hein? A barra agora demora pra encher Então precisamos de muito alimento Rato Coelho de novo Vamos lá Qual será o terceiro estágio? Porque até agora Acho que é um sapo mutante ou não Talvez, né? Porque sapo não tem perna Então, bora lá Esquilo E ele está medido 1.432 metros Quase 2 metros já 2 metros de altura Imagine um sapo de 2 metros Que isso? Sapo mutante mesmo Pra medir 2 metros Como é que ele está calmo? Eu posso Ixi, cuidado, cuidado, cuidado Não, bomba Esquilo, vem cá Já está na metade da barrinha Metade Está rápido então O negócio Está Eu pensei que ia demorar Mas não vai demorar Tanto assim não Se eu colocasse no fácil Eu acho que tipo Ia ser mais rápido Pode ser Mas não É melhor no normal mesmo Aqui Está crescendo Daqui a pouco vai ocupar a tela toda Mais um rato Um esquilo Um pássaro 2 metros Passamos de 2 metros de altura Vixe 2 metros de altura Que isso? Um sapo gigante Vambora que não Acho que mais uns 4 alimentos Será que vai? Está crescendo muito Eu não posso deixar nenhum desses Aí, cresceu Evoluiu, galera Agora, olha como ficou O nosso sapo aí Ele engordou muito E olha o que ele vai se alimentar Cachorro 3 metros Medindo 3 metros O nosso sapo Mutante Vambora, vambora Opa, aqui é Ah, não posso clicar Que é tipo Câmera lenta Para eles chegarem mais devagar, né? Eu quero fazer o upgrade Será que tem como? Nossa, eu já me alimentei de 86 coisas Que isso? Nem eu percebi Não Não, não, não Bomba não Aqui Vem cá É um pássaro É tipo um frango Uma galinha Um guaxinim Agora é guaxinim Cachorro São animais maiores Guaxinim Cachorro Frango Ó, o frango está fugindo E eu estou pegando um monte de moeda 250 moedas Só que eu quero Eu não sei como é que eu faço para usar essas moedas Vem cá Peguei Você também Você também Eita Ai Socorro Não posso deixar eles tocarem em mim Aqui Peguei mais um Medindo 5 metros 5 metros De altura Que isso? Daqui a pouco vou dominar o mundo Será que ele cresce do tamanho de um planeta? A terra? Então pessoal Se você está assistindo até aqui Comenta nos comentários Sapo De 5 metros Sapo de 5 metros É a nossa chave dos comentários E cadê? Alimento Cachorro Mais um aqui Eita Eita Vamos lá Tem que ficar atento Peguei Ah não Eu não acredito Eu perdi Voltei Ufa Ainda bem que eu voltei de onde eu estava Essas moedas foram úteis Muita calma Eu não posso perder Deixar eles encostarem em mim Está ficando difícil Muito difícil Cachorro Cresci Que isso? Olha o que temos aqui Temos um sapo De 4 cabeças É isso? Vamos recapitular Começou assim Evoluiu para 2 pernas Depois Ficou assim E agora 4 cabeças Tem quantos estágios? Eita Olha o tanto São 10 10 estágios Vambora galera Quero completar esse jogo Chegar no 10 Ainda faltam 6 estágios Agora o que será que ele se alimenta? Cadê? 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 Nossa É um búfalo Agora ele se alimenta de búfalos São animais maiores ainda Aqui é um cervo Búfalo, cervo O que mais? Nossa Bora lá Urso também Ah, eu estou no meio da floresta Beleza Então Tranquilo No meio da floresta Me alimentando com todos os animais selvagens gigantes Medindo sabe quanto galera? 14 metros 14 metros de altura É muita coisa Ixi Eu não vi Eu não vi o urso Calma Deixa eu continuar de novo Eu posso aumentar aqui Vamos lá De novo Novamente 10 metros Eu não vi que o urso estava chegando E a barrinha diminuiu Calma aí Que agora Se eu perder Eu só posso Encher uma vez Voltar uma vez Tipo Posso gastar as moedas Mas se eu perder duas Aí eu reinicio Mas agora a barrinha Eu fiz o upgrade E estou crescendo mais rápido Melhor ainda Vamos lá Agora o negócio vai funcionar aqui 17 metros de altura Que isso Está muito grande esse sapo Daqui a pouco ele vai chegar em 30 metros É quase um prédio De Sei lá quantos andares Quantos andares? Um prédio de 100 andares Daqui a pouco ele vai chegar Vamos ver Está quase Opa Urso Búfalo Vem cá búfalo Urso de novo Aqui Aqui também Bora, bora, bora Bomba não Tem que ficar atento aqui Tem quatro cabeças Então tem quantos olhos? Oito olhos Oito olhos Para ficar antenados De onde vem Esses animais selvagens Ai, ai, ai Ele tem oito olhos Só que eu só tenho Dois Então tem que ficar aqui Aí, cresci Que isso galera Olha o que ele virou Está parecendo Sei lá Uma Geleca Tipo Um polvo Gosmento Sei lá Bora ver Do que ele se alimenta agora Ixi, olha isso Nossa, agora são humanos Pessoas Eles estão tentando me derrotar Só que eu não vou deixar Sai Vocês não vão me derrotar Pessoal Até zumbi Tem até zumbi aqui galera Olha isso Opa, mais um Ah não O zumbi me atacou Olha ali Minha vida está ali em cima Se eu for atacado de novo Mais uma Pessoa Eu perco Não posso deixar Não posso deixar Sai Ai Está difícil hein Ai, ai, ai São todos Vem pessoas de todos os lados Calma, calma Zumbi não Será que são todos zumbis? Eu estou salvando a humanidade Estou salvando os zumbis Não é isso? Ou não? Ou será que eu estou destruindo todo mundo? Eu vou destruir o planeta e ficar só com sapo Ó, no caso tem 62 metros de altura Não, eu perdi Vou gastar 30 moedas para voltar Ah, mas voltou do nada Do zero Não acredito Está ficando difícil hein Olha isso Está muito complicado isso aqui Mas agora eu tenho que prestar atenção Lá vai Atacando Tchau Tchau Você também Você também Aqui não Opa Cadê, cadê? Zumbi aqui não Eu estou nervoso Eu estou nervoso Eu tenho que olhar para todos os lados Cadê? Bomba? Ah não Eu não vi Pronto Então calma aí Que eu vou fazer um upgrade Agora ó Vou crescer mais rápido Bora Essas metas são muito importantes Para quando eu perder Eu usar Esse negócio de crescer rápido Que eu posso muito bem Chegar bem rapidinho na outra fase Essa fase está difícil hein Eu achando que ia ser tranquilo No começo estava bem tranquilo Mas agora o negócio está difícil Ó 56 metros 56 metros de altura Já estamos Medindo O difícil é quando chega aqui embaixo Galera Embaixo Que não dá para ver direito Aqui não Aqui não Bomba Que mais Que mais Aqui Tchau Tchau Vamos lá Estamos na metade Na metade Eita Quase que eu não vi isso aqui Ai 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 Sai Sai perto de mim Eu só quero evoluir Eu quero evoluir Eu sou um sapo que evolui Daqui a pouco eu sou um pokémon Não Quase Quase Ihuuu Está perto Está perto de evoluir galera Falta só um pouquinho da barra Vamos ver qual o próximo Sai Aqui não 71 metros Cadê? 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 Nada aqui Devorei Devorei Acho que faltam uns 2 ou 3 Cresci Ae Que isso? Evolui agora estágio número 6 Olha ai galera Está parecendo sei lá Agora ele criou várias patas Como se fosse sei lá Um boi Olha o que eu virei Vamos lá Agora eu vou me alimentar de carros Carros e ônibus Medindo 111 metros 111 metros 111 metros de altura Está muito da hora Isso aqui Vamos lá Vamos lá Mais um aqui Mais um aqui Sai Sai Quem está perto de mim Não vou deixar Olha até helicóptero Até helicóptero estou devorando galera É muita coisa Mais um aqui Vamos embora 172 metros E os carros Eles ficam tentando me enganar Sai Ah não Eu peguei uma bomba Uma bomba Não era para pegar a bomba E eu nunca tinha pegado uma bomba até agora A primeira vez Opa Que difícil Está muito difícil Vixe Cadê Eu pensei Cadê as outras cabeças do sapo Tipo ele não tinha 4 cabeças Agora ele voltou só com uma Entendi Foi nada Esse jogo aqui não é para entender não É só para jogar né Por favor Não vem lá por baixo ali Que é difícil Eu não consigo Aqui Tem um helicóptero aqui que eu vi Cadê o helicóptero Está aqui Devorei o helicóptero A bomba não Nossa já é clicando na bomba Quase Falta pouco Falta pouco Aqui Bora Eu não posso perder Muito acirrado Aê Passei Nossa agora olha isso Ele tem uma cauda galera Como se fosse um dragão Ele criou asas Tem uma cauda E do nada Um chapéu Aí Vamos ver O que que eu vou Devorar agora Naves Naves aqui Socorro Naves Eita Que isso Está difícil Ah nossa Eu cliquei na bomba Agora é foguete Nave E muitas coisas Qual a altura que está Ah para evoluir 350 Vou juntar 350 Moedas Da próxima vez Vamos ver 500 metros Olha isso Foguete Aqui tanque Nossa É muita coisa Tentando me derrotar É muito difícil Que isso Calma 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 Sai 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 Não encosta em mim Nossa Eu peguei a bomba De novo Não acredito Vamos lá Mais uma vez Continuando Esse aqui Está difícil Esse daqui Está bem complicado Mas Eu vou tentar Sai Sai A bomba não Bomba não Bomba não Aqui 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 Tchau Tchau O bom é que a gente evolui Rápido Nossa Eu peguei a bomba De novo Que isso É porque ela estava junto Com aquele tanque Ela fica difícil Tipo Eu tenho que ver Qual o lado Sai Sai Pronto Aqui não Aqui não Olha a bomba lá De novo Boa Mandei bem Mandei bem Mandei bem Mandei bem Mandei bem Mandei bem Esse aqui também Esse aqui também E até rimou Mandei bem Esse aqui também E é nóis Nossa Tô quase enchendo a barra Sai bomba não Por favor Sai Sai A bomba eu não quero nem Conversa agora Porque eu vou evoluir agora Daqui a pouco Falta só um Aê Que isso Aí do nada Apareceram outras Cabeças de sapo E agora Temos asas E um verdadeiro dragão Sapo Dragão Triplo E se você está assistindo até aqui Comenta nos comentários Sapo Dragão Triplo Ok Sapo Sapo Dragão Triplo Nossa É até um trava-língua Já dá pra ver aqui O planeta Tô saindo do planeta Acabou Eu nem vi Eu tava medindo Mil metros Olha isso Mil metros E esse é o estágio Número 8 É o penúltimo Né Ó Prédios Casas Ok Que mais Que mais Nossa Eu não vi a casa Chegando em mim Eu tenho que tomar cuidado Que essa casa Vai ser muito difícil Sai bomba Prédio Muitos prédios Casas Prédio Eu não vi Ah Agora eu posso fazer o upgrade Pronto Agora temos aqui Ah Também posso fazer o upgrade Da Da minha saúde Da minha vida Né Eu não fiz Custa 10 Eu só fiz aqui A velocidade pra evoluir Né Mas tá bom Vamos ver se vai melhorar Isso aqui Isso aqui também Isso aqui Bora Devorando prédios Muitos prédios Sai prédio Vamos lá Hoje eu vou comer Prédios e casas No café da manhã Então Ok Ok Sai Eles ficam fugindo Me atacou É isso que eu preciso Aumentar a minha saúde Porque Vai ser melhor pra mim Nossa Eu não enchi quase nada Que isso Tá muito difícil Tá demorando isso aqui Então eu preciso de muitos Muitas moedas Pra juntar Bora 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 Casa aqui Olha a casa Mais uma casa Tá na metade Tá na metade Bora Será que eu vou dar Ah não Não vi Bora De novo Ah não Continua do nada Que isso Voltou tipo do nada Teve uns que eu tive dificuldade Mas esse aqui Eu acho que vai ser difícil Quanto mais Eu perdi Eu nem vi a casa pegando em mim Que isso galera Calma aí Pronto Fiz um upgrade agora Da minha saúde Pra ver se Eu sou derrotado Mais dificilmente Bora Vem prédio Essa aqui é casa Vem Prédio Cadê o prédio Tinha um prédio aqui em cima Sai Não encosta em mim Não encosta em mim Sai Sai seus prédios É o ataque das casas Dos edifícios Ah não Vem uma casa lá por baixo Tá muito difícil Ô vida de sapo Já Ah agora são três vezes Ah agora tá fácil Nossa já vou perder Que isso Ah entendi Toda vez que ele me ataca Volta né Acho que é isso Pelo menos eu entendi Pelo que eu entendi Quando um negócio desse Me ataca A barrinha de Crescimento volta Então eu tenho que Passar sem Deixar nenhum atacar em mim É impossível Porque tipo Como é que eu vou passar Sendo que Ele tá gigante A tela tá ficando pequenininha Ó Tá muito difícil Esse jogo É impossível Eu não vou conseguir Passar desse level Queria tanto evoluir Esse sapo Só faltam dois levels Impedir muito Culpa dessas casas Sai casa Não 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 Sai prédio Olha o prédio Como eles vêm galera Eles vêm Eita Agora é uma munição de prédio Socorro Não deixei Não deixei Sai Sai Opa consegui Não me atacou Eu nem vi Que isso galera Tá muito difícil aqui Bem que podia vir mais devagar Ah eu posso usar o slow motion né Pra ficar Vim mais devagar Entendi Nossa eu nem tô usando Ó tipo Eu ataco aqui Eu ataco aqui Boa É o ataque do sapo Por que eu não tava usando Nem eu sei Usar o câmera lenta Sai Essa aqui embaixo Opa De novo De novo Vem Ah Foi menos tempo Bora 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 Aqui Sai casa Aqui casa não Aqui um prédio Slow motion Boa 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 Bora lá pessoal Tô aqui Chegando Vou tentar Tá ficando cada vez mais difícil Bora Opa Passei Aê Nossa olha isso galera Estágio número 9 Ele virou tipo Uma mega Minhoca gigante Vixe Agora são vários prédios Ao mesmo tempo Com ilhas Ali tô vendo ilhas Montanhas geladas Nossa Daqui a pouco Eita Já perdi Calma aí Eu vou juntar 500 Pra poder É Fazer o upgrade Pra crescer mais rápido Né Porque o negócio Tá tenso aqui Ilhas Vários prédios Na verdade são cidades Eu acho São cidades Ilhas e montanhas E me atacaram uma aqui Eu tô medindo galera Sabe quanto Eu já perdi Que isso Não deu nem tempo Se esse Aquele lá tava difícil Imagine esse Bora lá O ataque das montanhas Sai Sai Você também Sai Sai Pronto Sai cidades Cidades Eu posso usar o ataque Opa O ataque Beleza Aqui ninguém chega perto de mim A visão de raio-x Em câmera lenta Ainda bem que isso tem Sai ilhas Sai montanha Vambora Eita Me atacou ali Não vi Me atacou de novo Nossa Agora preciso muito De moedas Preciso juntar 500 500 moedas O mais rápido possível Perdi Tô com 278 Moedas Vamos lá Depois desse É o último estágio Que é tipo É um planeta de sapo É redondo ali Será que o sapo Vai virar um planeta Ah eu acho que ele vai absorver A terra e vai virar Um planeta sapo Nossa eu tô sendo atacado Até aqui embaixo Cadê Aqui Aqui embaixo é difícil Muito complicado E eu preciso de muitas moedas O jeito é pegar Bastante moeda Pra juntar 500 Pra tentar evoluir O mais rápido possível Vamos lá Sai Aqui Nossa A cidade me atacou Vixe Peguei uma bomba Peguei uma bomba Bora lá de novo Sai cidade Cidade não Cidade não Ih Aqui Me atacou Que isso Tá ficando difícil Agora se eu pudesse Usar esse ataque Pra sempre Pra ficar mais lento Muito mais fácil Ó Vou ficar aqui ó Aí aqui ataca Eu vou ficar assim ó Toda hora Não encosta em mim Não encosta em mim Sai 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 Mas negócio que se a bomba chegar Aí fica difícil hein Ó De novo 415 moedas Falta pouco Para 500 Pelo menos a gente cresce E vambora Acelera Tchau 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 A gente pensando que era um simples jogo Mas na hora o negócio Vai ficando bem complicado Ó A cidade ali Sai sai A ilha Opa Aqui tem uma ilha Ali tem uma ilha Cresci um pouquinho hein Não ali é bomba Ali é bomba Montanhas 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 Cidades Sai cidade aqui não Eu vou ter que ficar aqui ó Aqui embaixo E fico Quase Quase que me ataca Boa Vamos Tô na metade Aqui Cadê 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 Mais uma cidade ali Uma bomba Uma cidade aqui Uma montanha gelada Ah não Vai Continuou Continuou Ainda Ah não Eu tive A chance de vencer E peguei duas bombas seguidas O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Com esse sapo Você sabe Sapo Você sabe Que você não pode pegar Uma bomba Pessoal Eu vou finalizar por aqui Que esse aqui tá muito difícil Eu não tô conseguindo passar Pro estágio número 10 Ó Vou tentar Mais uma vez Se eu perder agora Eu vou finalizar o vídeo Perdi e finalizei Vou fazer um desafio Ah é agora eu consigo Quer ver Ou não 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 É agora ou nunca É agora ou nunca É agora ou nunca Ixi Ataque das ilhas Ataque das ilhas flamejantes Ah me atacou Difícil demais Então espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau